Agora é oficial. O novo Minha Casa Minha Vida está valendo em todo o país com mudanças, como a redução dos juros e o aumento do rendimento mensal para participar do programa. As famílias de baixa renda serão a prioridade. Durante a cerimônia no Palácio do Planalto, o ministro das cidades destacou que o novo Minha Casa Minha Vida vai entregar 2 milhões de habitações até 2026. Desde o seu lançamento em 2009, também pelo presidente Lula, o Minha Casa Minha Vida já entregou mais de 6 milhões de casas e até 2026, por meta lançada pelo presidente, serão mais 2 milhões de unidades. Relançado pelo governo federal em fevereiro, o programa atende famílias com renda mensal de até 8 mil reais em áreas urbanas e de até 96 mil reais por ano na zona rural. Benefícios como Bolsa Família e Auxílio Doença não entram nesse cálculo. Uma das principais novidades é o retorno da faixa 1, agora voltado para famílias com renda bruta de até 2 mil 640 reais por mês. A estimativa é que 50% das unidades habitacionais sejam destinadas a esse público. O subsídio para famílias de baixa renda das faixas 1 e 2, ou seja, com renda mensal de até 4 mil e 400 reais, passou de 47 mil para até 55 mil reais. E os juros cobrados de famílias com renda mensal de até 2 mil reais caíram de 4,25% ao ano para 4% nas regiões norte e nordeste e de 4,5 para 4,25% ao ano nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Entendemos que é importante reafirmar a política urbana como uma agenda prioritária para o desenvolvimento urbano do Brasil, tendo cidade como direito e não como só moradia. No novo Minha Casa Minha Vida, as casas terão uma área mínima de 40 metros quadrados. Já os apartamentos vão ser um pouco maiores, 41,5. As unidades vão contar com uma sacada como essa aqui e nas regiões norte e nordeste, onde as pessoas costumam dar aquela cochilada ou até mesmo dormir em redes, as paredes já vão vir com o suporte instalado. Os conjuntos habitacionais terão ainda biblioteca, bicicletário e parquinho para as crianças e devem ficar perto de escolas, hospitais e ter acesso a transporte público coletivo. Nessa nova modelagem de casa para atender uma parte da sociedade brasileira é extremamente importante e é um apelo que eu faço aos empresários, um apelo que eu faço a você, que eu faço a Caixa, aos técnicos. É preciso que a gente vele pela qualidade das coisas que a gente vai entregar ao povo mais pobre desse país.